Se estou ao seu lado, eu posso sonhar Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Não sei bem certo, eu levo você no olhar Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Vem daqui, longe de tudo Eu sempre vou te esperar Volta pra mim, vem pro meu mundo Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar Vem daqui, longe de tudo Nããããã 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 Atenção